Olá, veja os assuntos de hoje do portal da Assembleia. Maranhão recebe hoje a primeiro lote de vacina para crianças de 5 a 11 anos. Presidente da Assembleia Legislativa propõe a criação de um passaporte vacinal no Estado. As aulas da Rede Estadual de Ensino serão iniciadas dia 14 de fevereiro de forma presencial. E você vai ver também um pouco do Cordel e do Repente, manifestações que já são patrimônios culturais e materiais do Brasil. Agora, no portal da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, protocolou um projeto de lei de sua autoria que propõe a exigência de um comprovante vacinal para as pessoas circulares por vários ambientes no Estado. O repórter João Elson Braga tem todos os detalhes. O projeto de lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, prevê a exigência de comprovante de vacinação para quem frequentar locais fechados, como bares, restaurantes, hotéis, pousadas, academias e eventos de maneira geral em todo o Estado. A medida é para garantir a saúde dos maranhenses diante do crescimento recente de casos de contaminação pelo novo coronavírus. O projeto de lei de minha autoria, que estabelece a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para acessar determinados ambientes, como restaurantes, como bares em ambiente fechado, como cinemas, como teatros, ou, por exemplo, uma lanchonete ou um restaurante dentro de um supermercado, onde a pessoa vai ter que retirar a máscara por alguns instantes, tem por objetivo garantir a saúde das pessoas, especialmente da grande maioria que se vacinou, que tomou as duas ou as três doses das vacinas disponíveis e assim terão a liberdade de ir e vir, seja no momento de lazer, seja ao trabalho, se sentindo o máximo de segurança possível. A preocupação com o avanço da Covid-19 em todo o país fez uma série de Estados brasileiros adotar o uso do passaporte vacinal em locais públicos desde o fim do ano passado. Na maioria desses Estados, a decisão veio por decreto governamental. Uma das exceções é na Paraíba, onde a exigência é lei, o que também passará a acontecer no Maranhão, caso o projeto protocolado na última quarta-feira pelo chefe do Legislativo seja aprovado e sancionado. Pelo projeto de lei, caberá aos proprietários ou responsáveis de estabelecimentos exigirem o comprovante de vacinação. O descumprimento da medida pode gerar várias sanções. Para cumprimento da norma, o comprovante de vacina pode ser emitido pela autoridade sanitária de cada município ou pelo governo federal por meio da plataforma ConectSUS do Ministério da Saúde. O deputado Tereno Neto disse que o projeto ainda está aberto para contribuições da sociedade, mas espera que ainda em fevereiro, logo que se inicie o ano legislativo, toda a tramitação esteja concluída. Vamos fazer com que esse projeto tramite, espero que ele seja aprovado, para que todos nós possamos ter mais segurança e possamos controlar esses casos de Covid e outras síndromes gripais que voltaram a aumentar. É claro que os casos de Covid hoje são muito menos graves em razão das vacinas, que têm demonstrado muita eficácia, mas já se percebe uma nova pressão sobre os leitos hospitalares. Por isso, esse projeto de lei vai atender a essa expectativa da sociedade de tentar fazer com que a vida continue o mais perto possível do normal, controlando essa pandemia da Covid-19 e das outras síndromes gripais. Um detalhe importante do projeto é que as pessoas que, por motivos médicos, não puderem tomar qualquer tipo de imunizante contra a Covid-19, deverão comprovar esta condição para ter acesso aos locais públicos ou eventos. O Maranhão vai receber nesta sexta-feira o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 destinado a crianças a partir de 5 anos. A Secretaria de Estado da Saúde informou que, nesta primeira etapa, serão destinadas ao Estado 50 mil doses do imunizante. E a distribuição das doses será realizada ainda hoje para os quatro municípios da Grande Ilha, que são Ribamar, Passo do Lumiar, Raposo e São Luís. A partir de amanhã, a entrega começa a ser feita nos demais municípios do Estado por vias terrestre e aérea. As aulas da Rede de Ensino Estadual serão iniciadas no dia 14 de fevereiro e, por enquanto, está mantido o sistema presencial para todas as escolas, reforçando, é claro, os cuidados determinados pelos protocolos de saúde. As matrículas serão encerradas hoje e estão sendo feitas apenas pelo site da Secretaria de Estado da Educação. Estão sendo destinadas 85 mil vagas para ingresso na Rede Pública Estadual para o ano de 2022. As inscrições estão sendo feitas no site www.educação.ma.gov.br até o dia 14 de janeiro. Serão 85 mil vagas ofertadas, tanto da educação de tempo integral, nós temos os Institutos Educamais, que são os Centros de Educação Integral, nós temos os Iemas, o nosso Iema Bilíngue, por exemplo. Então, todas essas matrículas são realizadas no site. Por hora, o que nós abrimos a matrícula nessa semana foi dos EducaMais, que oferecem ensino médio, primeira, segunda e terceira série. A gente recebe matrícula nas primeiras séries. Então, está aberto o período de matrícula para os estudantes que concluíram o nono ano em 2021. O início das aulas dos mais de 400 mil alunos da Rede Pública Estadual está mantido para o dia 14 de fevereiro. O formato presencial é o escolhido até agora, mesmo com o aumento do número de casos de covid-19 e surto de influência em várias cidades do estado. O superintendente de Planejamento da Rede e Regime de Colaboração da Seduc garante que, com a vacinação e os cuidados sanitários já existentes, favorecem que o formato das aulas seja presencial. A Secretaria tem se preparado para receber esses alunos de forma presencial. Observamos os protocolos de biossegurança que já estão validados durante esse tempo de pandemia, que é basicamente o uso de máscara, o distanciamento social e a asepsia das mãos. Será mais ou menos esse o planejamento que a Rede fez nos últimos dois anos e que vai realizar agora em 2022. Você vai ver no próximo bloco, a vacinação no Maranhão ainda está muito irregular e a maioria dos internados são pessoas não vacinadas. E você vai conhecer um pouco mais do Cordel e do Repente, manifestações que já são patrimônios culturais imateriais do Brasil. Logo após o intervalo. A cobertura vacinal no Maranhão contra a Covid ainda está muito irregular entre os municípios. Enquanto cresce o número de contaminados, aumenta também a quantidade de leitos ocupados nos hospitais. Os dados revelam que a maioria dos internados são pessoas que não se vacinaram ou que não chegaram a completar o ciclo vacinal. De acordo com os dados do mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, 104 pessoas estão internadas em enfermaria e 80 em UTIs no Maranhão. Um detalhe que chama a atenção é que, segundo o Secretário de Estado da Saúde, a maioria das pessoas internadas não completaram o ciclo vacinal. Eu faço esse apelo a você. Vacine-se. Você cuida de você e você cuida do outro. É o único meio da gente vencer a pandemia, é com todo mundo se vacinando. E falta ainda muita gente para se vacinar. Se você conhece alguém, um amigo, um parente, alguém da sua igreja, alguém do seu time de futebol, alguém que é do seu círculo de amizade, que não se vacinou, incentiva essa pessoa a se vacinar. Eu tenho certeza que com esse pequeno gesto, você vai estar ajudando o mundo inteiro a vencer a Covid-19. A vacinação no Estado segue um ritmo muito diferente em diversas regiões. Enquanto o município de Santo Antônio dos Lopes teve 96,3% da população vacinada, Bom Jesus da Selva só atingiu 35,6% de cobertura vacinal. Em São Luís, a Secretaria Municipal de Saúde informou que até 11 de janeiro deste ano, 811.247 pessoas receberam a primeira dose contra a Covid-19. 750.998 receberam a segunda dose. E 185.857 pessoas estão vacinadas com a terceira dose na capital São Luís. Diante do avanço da nova onda de contágio causada pela variante Ômicron, este infectologista observa que se formos medir o custo-benefício de tomar ou não vacina, é melhor optar pela imunização. Mesmo com os possíveis efeitos colaterais de uma ou outra vacina, o processo de vacinação é fundamental. Tá certo? Então, o que a gente pode observar? É que acreditamos que 70, 80% da população da ilha de São Luís, por exemplo, foi vacinada. Então, como tal, nós já temos uma segurança que essa forma Ômicron, felizmente para nós, ela é uma forma mais branda. E com a vacinação, as pessoas tendo duas doses, três doses, nós certamente vamos ter um número grande de casos, porque ela é altamente contagiosa, mas a vacinação garante que nós tenhamos um número menor de pessoas com evolução grave, vamos chamar assim. No maior centro de vacinação da capital maranhense, a imunização segue de forma tranquila. Mas quem vem se vacinar sabe muito bem da importância em se proteger e proteger o restante da população. O conselho que eu dou para essas pessoas que não se vacinaram é que tomem a primeira dose, a segunda e a terceira dose de reforço, porque tem que dar valor nos profissionais que estão aqui trabalhando 24 horas por dia. Se tem a dose disponível para se tomar, a vacina que foi elaborada e criada para combater esse vírus e diminuir a determinação dessa doença no nosso estado, na nossa cidade, é muito bom a pessoa tomar, porque ela está se protegendo, se imunizando e imunizando outras pessoas também. Ainda na busca para garantir a saúde de toda a população, o Maranhão prepara o início da vacinação contra a Covid-19 em crianças. O estado recebeu o lote de vacina infantil e no primeiro momento serão imunizados indígenas, quilombolas e crianças com comorbidades. O Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, suspendeu as atividades presenciais no campus do Monte Castelo, aqui em São Luís, após a confirmação de um caso de Covid-19 na instituição. As aulas presenciais estão suspensas por 14 dias. O IFMA informou que durante esse período serão adotados ensino remoto para todos os alunos. As atividades administrativas do campus vão funcionar das 8 às 14 horas em forma de rodízio. A instituição informou ainda que vai fazer uma consulta entre alunos e professores para definir a forma como serão realizadas as atividades finais de 2021, se pelo sistema híbrido ou totalmente remoto. O Cordel e o Repente são patrimônios cultural e material do Brasil. E o Maranhão é o celeiro de cordelistas e repentistas que mantém viva a cultura dessas manifestações genuinamente nordestinas. A repórter Márcia Carvalho preparou uma matéria especial para você conhecer um pouco mais do trabalho desses mestres do Improvidos. A história que vou contar nos traz muita alegria. A poesia cantada, geralmente improvisada, foi pelo IFMA registrada e agora é bem material. Estou falando do Repente, versos, rima e oração. Com a ajuda da viola, cantador e cantadora seguem encantando o coração. Pedimos licença poética para homenagear esses artistas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, concedeu a dois bens culturais genuinamente nordestinos, o Cordel e o Repente, títulos que ajudam a manter vivas essas manifestações que pertencem a todos os brasileiros. O Cordel recebeu o registro de Patrimônio Cultural do Brasil em 2018 e o Repente em novembro deste ano. O registro, além dele chancelar a importância dessa manifestação cultural para a formação da sociedade brasileira, ele é uma forma também de você conseguir salvaguardar aquela manifestação. Ou seja, aquela manifestação, ela passa a integrar as políticas públicas da área cultural do governo federal. O Cordel e o Repente, patrimônio material, duas artes e irmãs em território nacional, reconhecidas pelo valor e identidade de um povo. O Cordel e o Repente, no Maranhão, não é novo. E vale até errar na concordância verbal para garantir a rima. É que a cultura do Cordel e do Repente estão entranhadas no coração da gente. E o Maranhão também é celeiro de cordelistas. O Moisés, mestre em literatura de Cordel, percebeu desde muito cedo o amor pelos versos. O Moisés, autor de vários livretos de Cordel, se inspirou em muita gente boa. O Cordel começa a fazer parte da minha história 41 anos atrás, quando eu tinha exatamente 15 anos de idade. E eu comecei a escrever, influenciado pelo meu pai, sem saber que o que eu escrevia era Cordel. Em 1983, quando eu cheguei ao Laborarte, eu tive a oportunidade de conhecer o Nonato Cudim, que é o nosso Zé Limeira do Cordel Maranhense. E aí ele é quem disse que a poesia que eu fazia era a poesia de Cordel. Então eu falei, a partir de agora, a minha função e minha missão como artista é juntar a literatura popular, que eu já faço desde 15 anos de idade, com o teatro popular que eu estou aprendendo aqui no Laborarte. Então eu juntei essas duas linguagens e parti para a rua para mostrar que o Cordel é do povo e para o povo. Assim como a literatura de Cordel produzida no Maranhão, o Repente também já tem história em nosso estado. Muita gente talentosa, especialmente na região dos Cocais, municípios de Timon, Caxias e Codó. E também na capital maranhense, berço da poesia escrita ou improvisada. O Marcondes é um destes repentistas. E a viola, a companheira inseparável. A viola é um marco cultural, conservada em diversas gerações, transmitindo alegria e emoções com a sua riqueza natural, conduzindo o padrão original para também ser irmã e companheira. Do chachá, do baião, chote e rancheira, birimbau, realejo e concertina, venha ver a viola nordestina defendendo a cultura brasileira. Nós acabamos de colocar que São Luís, o Maranhão, é de uma riqueza extraordinária do ponto de vista cultural. Então, você traz outras riquezas que acrescentam ainda maiores riquezas a essas artes aqui. E aí o Cordel, o Repente, adquire características próprias no Estado do Maranhão, vindos dessas regiões, da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, e aí pega essas condições de nosso Estado e traduzem isso numa riqueza cultural, somada às outras artes que nós já temos, como o Bumba Boi, o próprio Tambor de Crioula, as outras artes já tradicionais do Estado do Maranhão. Então, o Repente, o Cordel, ela forfissoma essas artes para enriquecer esse cenário poético, esse cenário cultural maravilhoso que o Estado do Maranhão possui. Hoje em dia, o poeta cordelista é bem visto nos meios sociais. Penetrou nas maiores capitais consagrando seu nome como artista, nos jornais do país da entrevista, nas TVs já é visto com alívio, da plateia ganhou todo o carinho, foi ao pódio de luta e buscou glória, sofreu muito, mas fez sua história nos dez pés do martelo miudinho. E o Portal da Assembleia de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e um bom final de semana. E aí 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 E aí